Brasil Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o rei cungo no congado Canta de novo a trovadora Merencura e a luz da lua Tudo alcançando o seu amor Quero ver essa dona caminhando Pelo saros arrastando Seu vestido rendado Esse coqueiro que dá coco Foi onde umava a minha rede Nas noites claras de lua Foi essas fontes no mudante Onde eu mato a minha sede Onde a lua vem brindar Esse Brasil lindo e figueiro É meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil Terra boa e gostosa Da morena e cistrose Injúria indiferente Brasil samba que dá para o mundo se admira Brasil do meu amor Terra de Deus do seu senhor Música Esse coqueiro que dá coco Flóio de uma rua a minha rede Nas noites clã na xibua Foi essas fontes murmurantes Onde eu mato a minha sede Onde a lua vem brincar Oh, esse Brasil vinte e figueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil Terra boa e gostosa Da morena e cistros E de olhar indiferente Brasil Samba que dá para o mundo Se admira Brasil do meu amor Terra de nosso senhor Brasil 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 E aí Brasil 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 Brá Amém. Nore武裕之